Inverno ABC, um show de prêmios e ofertas quentíssimas pra você. Pera Argentina, R$ 5,99 o quilo. Fraudinha Bovina Embalada Peça, R$ 3,90 o quilo. Escaulata, R$ 350 ml, R$ 2,49. 50% de desconto na segunda caixa com 12. Nesta promoção, a unidade sai a R$ 1,86. Detergente IP 500 ml, R$ 1,39. Show de prêmios ABC, o único da região que sorteia meio milhão em prêmios pra você. É neste sábado, dia 25, o sorteio de uma moto zero quilômetro. Participe! Beba com moderação.